Ontem me deu até dor e besa, de tanto que eu mii, nunca tinha miido tanto assim na minha vida Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a cara de bochecha gorda, de quem dormiu 15 horas no dia Ai! Que foi? Fica apertando suas banhas gordas Dormiu pra caramba? Tá descansando? E tá produzindo quantos vídeos por dia? 13 Não, tem que gravar mais 5 Ai, minha me dá o leço Essa é mii, mii Bom, a Nia tá conseguindo dormir porque agora a gente tem a ajuda de uma pessoa muito maneira Essa pessoa que me cala a boca Vem cá É, eu quero mostrar a pessoa ali Tá rapidinho, do meu lado aqui Ó Tá preparado? É o meu Credo, vou ficar duas semanas sem te dar beijo Não vou dar beijo, sai, não vou dar beijo Sai, não vou dar beijo Peguei dente a da Pi Bom, amor, vem aqui O menino aqui, moço O Maicon Oi É o Vieiro Não, não é o Vieiro É o Maicon O Vieiro ajuda a gente Ai, a gente tá os vídeos Ele também tá fazendo também Nenhuma coisa mais bela Que bonita de se ver E quando tá ficando aí Ficou errado o negócio Deu ruim? Nunca vi a bebida Ela é tão bonita Então o Maicon veio aqui Pra Curitibaidade de Londrina Ele mora perto da casa do Edu Do Wolf Do Rezende Aí ele veio lá de Londrina Pra ajudar a gente a estudar os vídeos Então, Maicon, obrigado Nada Missão? Qual é a missão? Missão é 75 vídeos E quantos que a gente já fez? 3 Ninguém mais Ah, foi alguns? Tá bom Já Falta só 72 agora A gente é bole Bole da mãe E a gente ganhou um bole também De uma Ali em cima Você não acordou Aqui, ó Não, não vai ganhar Você tem a cama Aqui a gente ganhou um bole De uma Bola Bola Espera, meu filho Esse bole é de morango Eita, amor Que delícia Deixa eu ver É tortinha de morango Eu não trouxe tortinha de morango Eu trouxe uma outra coisinha ali E um outro negócio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aí depois a gente fica baleia assim Vocês falam que a gente é gordo, né? É, mas vocês vêm dar doce na nossa casa Vocês vêm dar doce Bole na nossa casa A gente vai falar não Não vamos falar não, né? Pode falar Eu quero bole Vai ficar de bole E a Melissa Isso aqui é bole Ai, ela ame isso aqui é a dole O que é isso aqui que você faz do mano? É pra aguentar cinco vídeos por dia Seis, sete Só faz dormir E ainda fica o tamanho dele, gente Ah, Deus Só fazia dormir só Espera aí Vou perguntar Ô, Michael Não, não, não Pera Não, pera Michael Oi Quantas horas essa menina dormiu ontem? Treze Quatorze Quinze Mais ou menos Mas é por quê? Ó, sabe o que aconteceu no outro dia? Eu fui dormir sete horas da manhã e acordei às ondas Não, pera E hoje? Hoje não Hoje foi você que me E aí Eu agora vou mostrar uma coisa pra vocês Oi Oi, Ricardo O que você está fazendo aí debaixo? Ei, tá amendo? A Melissa Ó, ó Oi A Pove Melícia e Melicinha Boita Boita a campainha Tindom Ai, ai, sim, show Tá Bom, então, Michael Oi Olha aqui, ó, mano É nóis aí, obrigados aí, mano Por aparecer aí, mano Uns trampos aí, é nóis Sim, porô E, como você está se sentindo Assim Na casa dos negros Trabalhando Na casa dos negros Quero saber É, Gumelos House é interessante, cara É, muito xixi, cocô pelo chão Não, tem, mas os dogs compensam Os cachorrinhos Os dogs compensam Show Show O que você está achando de Curitiba? Curitiba é bom, mano É bom É bom de se morar aqui Legal, não Gostei, mas eu prefiro Londrina ainda Eu prefiro Londrina A galera está gritando aqui na casa Vou filmar eles na casa aqui, ó Fala, galera Oi O Luiz entrou em choque Luiz sempre arregou Ligaram Ai, ai Bom, gestão Esse é um dos vlogs É, quase que Algo assim Mais de dia a dia É, assim Pra preencher 75 vídeos, né A gente tem que inventar o que gravar Porque não sabe Tem como Amor Amor, pega um rodinho ali Que eu limpo a casa Sem ver o rodinho Que eu limpo a casa Por que você comprou isso? Foi só mãe que comprou Eu comprei A Betrol Ah, não é Pode ir para o banheiro, não é? Não, acho que pode ir para a pia Pode ir para a pia Ai, ai Não, pode ir lá de lá Bom, o vídeo vai acabando por aqui Pode ir lá de lá Espero que vocês tenham gostado Pode ir lá de lá Fundo do core Eu vou te Vou te assassinar Tchau, quieto A gente tem que ver Como é que a gente vem Tá, tchau, becos Falou